Música Vai combinar SOCORO! O Guital está sendo invadido! Fujiu, Fujiu! Esconde-se! Então tem saque... Se... Socorro! So... Ai, 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 socorro, o quintal está sendo invadido, o quintal está sendo invadido Invadido é, socorro, o quintal está sendo invadido O que que é isso? Pessoal, socorro, o quintal está sendo invadido por múmias Ai, não, e agora quem vai me salvar? Eu, Ludovico? Osório? Osório, obrigado pela coragem, mas não se arrisque por mim, salve sua vida O quintal foi invadido por múmias Calma, Ludovico, calma, calma, calma Por coincidência, eu estou aqui com o meu guia prático de sobrevivência a criaturas horripilantes Ah, é? Bem a propósito, então se manda, Osório Calma, Ludovico, não fica desse jeito Ai, foi, Ludovico, o senhor, o senhor, o senhor, esse livro aí vai ajudar a gente mesmo a se livrar das múmias? Claro que vai Ele vai espantar as múmias? Claro que vai Este livro? Este Obrigado, então me empresta Presta Não, Ludovico, não, o que que você está fazendo, Ludovico? Não é para jogar nelas? Claro que não, a gente tem que ler aqui no capítulo o que diz para a gente fazer para poder afastar as múmias Então lê logo, senhor Calma, Ludovico, vem para cá, vem para cá A primeira coisa que a gente tem que descobrir é É, que material está enrolando essas múmias? Que material está enrolando essas múmias? É, 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 é Não, mande isso em cima Que eu já descubro Olha o passarinho É de povo Ludovico, Ludovico É papel higiênico É papel higiênico É papel higiênico Então, peraí, só um minutinho É muito grave Calma, só um minutinho Você aí de casa, preste atenção Primeira coisa, se você descobrir que a múmia verdadeira é enrolada com o papel higiênico Ela é a mais perigosa Aquelas que estão enroladas com o pano velho, aquelas lá não são de nada Interessante, interessante, elas são perigosas Mas o que a gente faz? O que a gente faz? Calma, Ludovico, a gente tem que... Ah, peraí, me diz uma coisa Qual é o inimigo natural do papel higiênico O inimigo natural do papel higiênico? Exato O inimigo natural... Ah, já sei É o cocô A gente vai jogar cocô nas múmias? Ludovico, não é o cocô Ludovico, não é o cocô Não é Então deixa aqui, olha, deixa aqui Eu vou olhar rapidinho Ah, já sei, aqui está escrito Eu tenho que usar alho 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 Ah, tadá Muito bem Agora então, afastem-se de mim, múmias Pois eu tenho o alho Sai Ludovico, não, Ludovico Você olhou no capítulo errado Esse capítulo é pra afastar os vampiros Ah, elas não têm medo de... Ah, não, Ludovico Nem um pouquinho Nem Ah, então vê logo o que tem que fazer Para, Ludovico A gente tem que atacar as múmias que estão enroladas no papel higiênico com... Com... Com água 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 Olha que simples, mas... Água Água Aquela que molha Isso, dá porquê Está ali cima, dá porquê Por quê? Você vai saber já Segura pra mim Atenção, super ozóio Tudo certo Impressionante Puxa daqui Ai, ai, ai Sai, eu já Joga nessa aqui também Joga nessa aqui também Sai, sai fora Sai, sai Vai Tá vendo, Ludovico? É muito simples Vai pra reciclagem Você, toda múmia de papel Olha Deu certo Puxa Deu certo mesmo Eu tinha razão O papel higiênico não gosta muito de... de água, não é? Osório Isso é o que sobrou da múmia? Exatamente Esta é a forma mais prática para acabar com as múmias Ai, água Olha só o que elas viraram Interessante as... Puxa, Osório Até que me deu uma ideia esse restinho de múmia Você podia ajudar, assim, a ensinar a gente a fazer papel machê A gente pode picar esses papéis e botar mais água e fazer pequenas lúmias? Fazer pequenas lúmias de papel machê Toda vez que você perdeu o medo Perdeu qual medo? Deixa pra lá Bom, pessoal Ai, 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 ai Agora a gente vai Mas a gente volta Até já Até já Meu herói Por que você pode... Ai, ai... Combi